Avanço um bom calor, a devorar tudo, e o que eu quero falar, que eu não quero dizer, eu 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 quero dizer, mas a gente tem mais e a gente tem mais e a gente a gente tem mais a gente tem mais a gente tem mais eu vou pegar a mistura a gente tem mais gente com vocês a gente tem mais não O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?